Usar a propriedade comutativa da multiplicação. Propriedade comutativa da multiplicação. Para escrever a expressão, 2 vezes 34 de forma diferente. Simplificar ambas as expressões para mostrar que têm resultados idênticos. Mais uma vez, isto da propriedade comutativa significa simplesmente que a ordem não importa. Parece muito complicado, propriedade comutativa da multiplicação. Mas quer dizer apenas que tanto faz multiplicarmos 2 por 34 ou 34 por 2. A ordem é indiferente. Podemos comutar os dois termos. Ambas as formas darão precisamente o mesmo resultado. Vamos testar. Quanto é 2 vezes 34? Podemos escrever assim. É raro vermos esta expressão representada assim. Mas é literalmente 2 vezes 34. Quase sempre se opta por colocar o número maior, o número com mais dígitos, em cima. Mas vamos fazer assim. 4 vezes 2 é 8. Aqui pomos um 0. 3 vezes 2 é 6. Também podemos pensar que 30 vezes 2 é 60. Vamos somar. 8 mais 0 é 8. E 6 é só passar aqui para baixo. Mas não vai ser somado a nada. E o resultado é 68. 2 vezes 34 é 68. Se multiplicarmos 34 por 2, 34 vezes 2. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 3 é 6. Por isso é que é melhor escrever o número com mais dígitos por cima. A conta fica mais fácil. Também é igual a 68. Tanto faz ter 2 grupos de 34 ou 34 grupos de 2. Em qualquer dos casos, o resultado será 68. Tanto faz ter 2 grupos de 35 ou 34 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 grupos de 35 ou 35 ou 34 grupos de 35 ou